Espinossauro detonando a Manta Corp, BB-E750 e até mesmo Coeluros na Ilha Sorna. Novas imagens feitas por Jed Hell Brothers podem revelar possíveis futuros spoilers sobre a temporada 4 de Jurassic World Acampamento Jurássico. Veja isso hoje nesse vídeo. Fala aí sobreventes, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World Acampamento Jurássico, meus amigos. E no vídeo de hoje vamos discutir sobre essas três possibilidades que podem surgir na quarta temporada de Jurassic World Acampamento Jurássico. Que inclusive muitos afirmam que já terá um teaser ainda neste mês. Vamos ver? Com certeza. Mas antes gostaria de convidá-los a seguir no Twitter o Jed Hell Brothers Art e no Instagram também. Pois isso dará muito incentivo para que ele continue produzindo muito conteúdo de qualidade sobre Jurassic World. Bem, vamos ao vídeo. Como já foi conversado em outra oportunidade, todas as temporadas de Jurassic World Acampamento Jurássico apresentaram mais de um antagonista. E você consegue se lembrar de todos eles? Bem, na primeira temporada tivemos Toro e Indominus. Na segunda, Baryonyx, Chief e Mitch. E na terceira tivemos E750 e os Mercenários pagos pelo Mews. Bem, então podemos dizer que na quarta temporada também poderemos ter mais de um antagonista. E seria muito interessante ter a Manta Corp finalmente como antagonista ao lado do Espinossauro. Que pra muitos já é muito mais do que confirmado que ele será o principal antagonista de toda a quarta temporada. Nesta imagem feita pelo Jed Hell Brothers Art, nós teríamos o desfecho da Manta Corp. sendo atacada pelo Espinossauro e alguns drones sobrevoando. Indicando que, possivelmente, esses drones que inclusive estavam na Ilha Blar são da Manta Corp. Eu acho que seria uma cena bem incrível, onde as crianças estariam sendo perseguidas por estes membros da Manta Corp. E acabariam ali sendo salvas acidentalmente por um herói improvável. O Espinossauro, no caso. Dando então o fim ao arco da Manta Corp, que poderia durar de 3 a 4 episódios. Começando o arco do Espinossauro. Praticamente durando até o final da temporada. Lógico que também não descartamos a possibilidade de outros dinossauros. Como Alossauro, Metriacantossauro, Velociraptores. Quem sabe atacando as crianças em um ou outro episódio. Algo muito semelhante aconteceu com Monolofossauros de Morphodontes na última temporada. Então, essa possibilidade ainda existe. Porém, toda a parte de antagonismo principal, se é que podemos dizer dessa maneira. Ficaria por parte da Manta Corp e do Espinossauro. Eu acho que seria a melhor jogada, com certeza. A próxima imagem retrata algo que muitos de vocês querem ver. O retorno do E750. Na verdade, um filhote do híbrido no barco, como podem ver. Isso aconteceria quando as crianças finalmente abririam a porta e veriam o filhote do híbrido sair de lá com outro Scorpius Rex. O que arruinaria toda aquela história de que o dinossauro escondido no barco seria o Dilophosaurus, o Trodonte ou quem sabe até mesmo a piloto do helicóptero. Sendo sincero com vocês, pessoal. Quero acreditar que toda essa história de Scorpius Rex já se encerrou. Porém, existem pessoas que acreditam que um terceiro Scorpius Rex realmente está escondido no barco e crescendo a cada minuto que passa. E você, acredita nessa teoria sobre ainda não termos um final estabelecido sobre a saga Scorpius? Deixe nos comentários que eu gostaria de ver o que você acha. E por fim, temos a imagem mais recente de todas, que é esta. Sobre um bando de Coeluros cercando o Darius e o atacando. Os Coeluros não estão confirmados na série Acampamento Jurássico. Mas, graças a linha de brinquedos, podemos presumir que existe uma forte possibilidade dele aparecer só por estar nessa linha de brinquedos. E essa possibilidade acaba aumentando ainda mais, porque o que muitos não sabem é que o Coeluros, assim como o Estiracossauro, Microceratops e muitos outros dinossauros, são canônicos. Ou seja, eles pertencem à história principal do Universo Jurássico. E esse seria mais um fortíssimo indício que eles realmente podem aparecer nessa quarta temporada. Este pequeno carnívoro viria para substituir os compsognatos que um dia foram abundantes na Ilha Sorna e hoje estariam quase extintos graças aos próprios Coeluros. Agora, quando este ataque ao Darius poderia acontecer? Bem, se fosse para arriscar um palpite, eu acredito que seria no primeiro episódio. Seria definitivamente uma ótima ideia desse ataque acontecer logo quando as crianças desembarcassem na ilha. Para mostrar que a Ilha Sorna é tão perigosa quanto a primeira ilha, a Ilha Nublar. Que até os menores dinossauros podem ser muito mais mortais. E na verdade, meus amigos, isso é até mesmo o que esperamos sobre a Ilha Sorna, né? Uma ilha muito mais perigosa do que a Ilha Nublar, onde o Tiranossauro Rex não é o Predador Alfa, e sim o Espinossauro. Sem contar que nós temos ali uma população, né? Um número de raptores que nós não sabemos ainda qual será, se realmente eles foram extintos, se eles existem lá ou não. Mas a última vez que nós vimos raptores no Lost World e também no Jurassic Park 3, realmente eram raptores muito numerosos e que atacavam com muita ferocidade e estratégia. Então, sabendo que o número da população de Velociraptores atualmente é desconhecida, aumentaria ainda mais o nível de periculosidade da Ilha Sorna. Mas e você? O que acha dessas imagens? Você acha que vamos ter algumas dessas cenas na quarta temporada de Jurassic World Acampamento Jurássico? Mais de uma vez, lembrando que existe um fortíssimo rumor de que sim, nós teremos um teaser ainda no mês de julho. Sobre as imagens, eu quero acreditar que Espinossauro e Manticorp é realmente a mais provável de acontecer. E quem sabe até mesmo a do Coelurus. Porém, a do Scorpius Rex, cara, eu acho que vai ficar apenas na imaginação de todos nós. E bem, agora vamos aos comentários do último vídeo. O Indominus Rohex falou assim, seria legal ver o Criolofossauro ou o Tarbossauro, já que tem até brinquedos deles na linha de Jurassic World. Indominus, você tem toda a razão, seria muito legal ter o Criolofossauro, seria muito legal ter o Tarbossauro. E eu coloco aí, tanto em Jurassic World Evolution 2, como também em Jurassic World Acampamento Jurássico. Eu coloco nas duas, eu acho que seria muito interessante ter esse Tiranossaurídeo, que é o Tarbossauro, e ter o Criolofossauro também agora. Eu espero também, já que estamos falando de Acampamento Jurássico, ter o Alberto Sauro, outro Tiranossaurídeo, que já está confirmado praticamente em Jurassic World Evolution 2. Seria muito legal ter ele na série de Jurassic World Acampamento Jurássico também. O Orlando Miranda comentou, Will, é óbvio que vai ter DLC. O truque para fazer jogos e deixar eles incompletos, é completar com um passe de expansão. Orlando, na verdade, isso realmente é uma jogada que a gente já esperava, né? Não ter algumas criaturas chaves, como por exemplo, Plesiosauro, Giganotossauro, Ketzo, o próprio Draftnotus e Guanodonte. Acredito que essas criaturas realmente virão nesse pacote de expansão, aí, e acredito que não vai ser gratuito, né? Diferentemente do que foi com Fallen Kingdom lá atrás, né? Quando nós tivemos o Jurassic World Evolution 1, eu acredito que não será gratuito. Eu acredito que será pago, porque talvez venha até algumas mecânicas diferentes, né? Skins e tudo mais. Então, eu acredito que vai ser um pacote bem recheado de animais, quem sabe Moros, quem sabe Viraptor, que não apareceram aí. Então, eu acredito que vai ser um pacote de expansão caro, infelizmente, mas recheado de boas novidades pra gente. Uma das outras criaturas marinhas que eu gostaria que fosse adicionada, eu não falei no primeiro vídeo, mas vou ressaltar aqui, seria o Cronossauro. O Cronossauro seria realmente muito legal, assim como o Lyle Pluridon também. Gustavo Skywalker comentou, imagina se na quarta temporada de Acampamento Jurássico, se eles forem mesmo pra Ilha Sorna, tocasse a trilha sonora de O Mundo Perdido. Gustavo, cara, seria simplesmente incrível, já que essa trilha sonora é muito boa. Agora, eu vou já aproveitar o seu comentário e fazer um outro comentário em cima. Nós temos ali Jurassic Park 3 e Jurassic Park 2 sendo feitos na Ilha Sorna, mas são locais diferentes. Então, eu acho bacana que eles abordem esses locais diferentes, né? Sei lá, na quarta temporada eles fiquem lá em locais nas redondezas de onde se passou o terceiro filme. E na quinta temporada eles irem pra locais onde se passa o segundo filme. Eu acho que seria muito legal se eles tivessem esse manejo, assim, né? De território, de regiões. Então, realmente, é algo que eu espero que aconteça. Seria realmente muito legal. Voltando a falar da trilha sonora, eu espero ver algumas variações da música, da trilha sonora do Lost World, porque ela é muito boa e super combina com a Ilha Sorna. Na verdade, pra mim, não é nem mais uma trilha sonora de Lost World. Pra mim, é a trilha sonora da Ilha Sorna, cara. Porque é muita cara da Ilha Sorna isso. E pra finalizar, meus amigos, o André Chaves falou, fala Will, você acha que tem alguma chance de ter futuramente no Jurassic World Evolution 2 os répteis marinhos e répteis voadores que tem no Jurassic Park The Game do celular? Na verdade, André, eu acho que existe uma boa chance de termos futuramente DLCs adicionando, sim. Mais répteis voadores, mais répteis marinhos. Cheguei a citar agora há pouco o Cronossauro. Existem muitos outros que seriam realmente muito legais se fossem adicionados tanto marinhos como voadores. E a gente imagina que futuramente eles podem aparecer alguma oportunidade. A Tapejar é um outro grande exemplo de um Pterossauro, de um répte voador famosíssimo que não está, pelo menos, no pacote base, né? Pelo que é demonstrado ali. E a gente espera que esteja, né? Porque realmente é uma criatura muito singular, é uma criatura muito icônica. Então a gente acredita que sim, futuramente, possa ter essas DLCs contendo répteis voadores e répteis marinhos também. E bem, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar e, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World, Agampamento Jurássico, porque você já sabe, a vida sempre encontra um meio.